Hoje é dia de conversar com o psicólogo e logoterapeuta Paulo Roberto Resch. Vamos falar sobre segurança e insegurança, aceitação e rejeição. Bom dia, Paulo! Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, bom dia! É um dia esperado. Que bom! Semana passada você fez falta. Paulo, como construímos a autoestima e como isso afeta nos relacionamentos? Certamente afeta muito. Autoestima, autoconfiança são pontos que são fundamentais. Recentemente, acompanhando um casal, eu percebo crises que são comuns nos casais que têm a ver justamente com essa questão da autoestima. Mas, para citar bem concretamente o exemplo, um dos cônjuges disse assim, poxa, mas essa pessoa falou isso e eu fiquei muito mal. e eu ouvi, questionei, e a um dado momento me ocorreu justamente isso. Você sentiu rejeição? Você sentia este sentimento também na tua infância? E aí houve um estalo, porque a pessoa realmente disse assim, sim, eu lembro muito, eu sentia muitas vezes isso. Então, Moninha, estes sentimentos, eles podem ser construídos na nossa história e ficar com uma espécie de chave de leitura. Se a pessoa não diz aquilo que eu penso, é como se fosse uma rejeição. E não é necessariamente assim. Porque as ideias são diferentes. Então, agora, necessariamente, devemos estar muito atentos. Tanto o profissional deve estar muito atento nessa questão do que o paciente traz. Porque a rejeição, o sentimento de baixa autoestima, ela pode sim contaminar os relacionamentos. É interessante você falar de baixa autoestima, porque existem pessoas que têm uma autoestima elevada, que são otimistas, enquanto outras são sempre inseguras, baixa astral. Como construímos a autoconfiança, Paulo? E como surge essa insegurança? Olha, vou tentar usar algumas imagens. Quando uma criança, nos primeiros meses, inclusive, seis, oito, dez meses, seis é exagerado, né? Mas a partir de um pouco mais, uma criança, ela está nos braços do pai, e o pai brinca, o pai joga ela para cima, e faz, assim, coisas que... Quem não tem a certeza de que está seguro, com certeza ali ficaria com medo, né? Mas, veja, esta experiência contínua de ser cuidado, traz uma segurança. Enquanto que questionamentos ou afirmações contrárias, dizendo, você faz tudo errado, você quebra tudo, ou então, você sempre está atrasado, são afirmações contrárias à nossa identidade. E assim, poxa, mas se eu faço tudo errado, é melhor que eu não faça nada. E a lógica da nossa psique, que está se estruturando, é de proteger-se, de não agir, de não responder a estímulos externos, porque se eu faço alguma coisa, eu farei errado. É claro que a insegurança aí está se construindo e se consolidando. Então, quando você tem essa fala, os pais, eles levam uma porcentagem grande na culpa nesse processo. Existe hoje uma, essa educação positiva, ao invés de falar, você não acerta nada, ou você está sempre errado, você fala, olha, você errou aqui, mas você é bom, você pode, você consegue. Seria dessa forma, Paulo? Tem, tem a ver, Moninha. Agora, eu tenho sempre muito cuidado, porque não podemos culpabilizar os pais de um modo absoluto. Eu chamo a atenção, eu costumo chamar a atenção, para todos os pacientes, de dois pontos. primeiro, é impossível que os pais, o que nós não tenhamos sentido a ausência dos pais em momentos importantes da nossa vida. É impossível que os pais estejam sempre presentes. Porque, por vezes, inclusive, eles estão ausentes, entre aspas, porque estão fazendo tarefas por nós. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que, apesar das nossas carências, eu quero reafirmar, então, é impossível que não tenhamos uma carência ou outra. Um sentimento assim, poxa, eu, quando eu precisava de um abraço do meu pai, ele não me deu. Ou, quando eu fui, eu sofri alguma coisa na escola, um fato negativo, eu queria ser acolhido em casa, e eu não fui acolhido bem. Quando eu me esforcei para uma prova, e minha mãe puxou a orelha, porque eu tirei a nota baixa, bom, o que acontece, é que também os pais, eles reagem também com uma própria história. E, é difícil que não tenhamos lacunas. Porém, um outro ponto que eu costumo chamar a atenção, é que se estamos aqui, se eu estou aqui, Simoninha, você está aqui, ou quem nos ouve, com certeza, nós, junto com as lacunas, nós recebemos também muitos pontos positivos. Nós fomos acolhidos. Em momentos de formação, eu costumo mostrar um meme que eu encontrei na internet, é um bebê que diz assim, a frase, um bebê de um ano, que diz assim, aquela colherzinha não era um aviãozinho. Ou seja, não era um aviãozinho. Ou seja, os pais, eles brincavam com a gente para nos estimular a comer. e nós estamos aqui porque alguém nos amou. E nós estamos aqui porque alguém nos amou. apesar das lacunas. Portanto, lacunas existem, mas e a logoterapia, enquanto ciência, enquanto proposta terapêutica, ela aponta muito para o que existe de positivo. Vamos mostrar para cada um que tem as suas lacunas, que tem as carências, que tem depressão, e que tem momentos assim de insegurança, que ela também recebeu amor e que pode potencializar esse amor. Como? Dando amor. É um paradoxo, mas, Moninha, nós, aquele amor que não recebemos, quando nós descobrimos que somos chamados a dar, nós estamos dando um caminho gigantesco de transformação. E aí, Paulo, o que você fala que a gente está dando esse, essa transformação, um caminho para a transformação. O processo terapêutico, a terapia pode ajudar a pessoa insegura? Como que a terapia pode ajudar a pessoa insegura ou com baixa autoestima? Pois sim. Então, é um ponto, é um ponto importante, é o do nosso cotidiano, é esse ponto aí. Porque eu gostaria de, inclusive, talvez num outro momento, trazer especificamente casos terapêuticos. Vamos trazer sim. Vamos lá. É, mas vamos lá. Numa síntese, dá para dizer o seguinte. Primeiro, é fundamental que a pessoa descubra que ela tem em si valores. É impossível que não tenha. Todo ser humano tem em si capacidades de realizar valores. Isso aqui é intrínseco, isso é da nossa natureza. Nós podemos dizer sim à vida, apesar de tudo. E o autor da logoterapia, já foi citado em algumas vezes aqui, ele tem autoridade para dizer isso, porque ele estava num campo de concentração, três anos, sofrendo as dificuldades e a violência ali daquele campo, e no entanto, ele afirmava continuamente, a vida sempre tem um sentido. e o ser humano, com a sua maldade, foi esse que inventou a câmara de gás e, no entanto, o ser humano é também esse que é capaz de entrar de cabeça erguida, talvez até fazer nossa oração, mas entrar de cabeça erguida, com dignidade, nessa câmara de gás, onde talvez não tenha escapatório. Então, veja, nós podemos sim realizar valores. E o processo terapêutico, ele tem sentido também por isso. Porque se ele dissesse assim, olha, esse é um caso perdido. Então, a terapia não tem sentido. Porque não podemos mudar a nossa história, mas podemos mudar a história que vamos construir daqui para frente. E, por isso, a terapia tem um sentido. Existem caminhos onde podemos redescobrir os valores possíveis de serem realizados e o caminho do sentido da nossa existência. Paulo, você sempre tem ideias novas e propostas nossas, sempre com o workshop. O que a gente vai ter para essa semana? Olha, para essa semana, mais que essa semana, é para esses próximos 15 dias, iniciando amanhã, tem uma proposta novíssima. A proposta tem a ver com... Justamente, nós estamos falando aqui desses desafios que a vida nos propõe. E, refletindo sobre isso, eu me dei conta assim. Olha, no processo terapêutico, eu costumo colocar desafios. Desafio você a tentar isso como um possível caminho. Veja você, naturalmente, é um paciente que deve descobrir. Isso tem sentido para mim? Não pode... Eu não coloco como imposição, mas como possibilidades. E, quando as pessoas entram nesse caminho de realizar valores, as pessoas se transformam com mais rapidez. por quê? Porque elas percebem o próprio potencial. E, esses dias, eu me dei conta assim, por que não propor, por que não fazer uma proposta onde eu possa encaminhar diariamente um pequeno desafio, uma pequena pergunta? e, então, eu convido aqui os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a se inscrever. Manda um zap e eu vou propor se inscrever em um grupo no Telegram. E, por que não, no WhatsApp? O WhatsApp é muito usado, é muito dispersivo. O Telegram, ele nos dá essa possibilidade de focar mais na nossa proposta. Mas, veja, a proposta é essa, eu vou encaminhar diariamente por 10, 12, 15 dias uma ou mais pequenas perguntas que possam servir assim de farol. O que eu posso fazer hoje? Qual é o desafio de hoje? Qual é a pergunta que deve me desafiar hoje e da qual eu posso crescer ou posso amadurecer? entre essas perguntas serão três encontros do Esquenta, que já falamos outras vezes. Verdade. Esquenta é também uma oportunidade maravilhosa onde casais podem se encontrar e perceber a riqueza que eles têm. E no Esquenta também não é necessário que seja o casal por completo, pode somente um dos interessados participar. Maravilhoso, Paulo. Gente, então, olha só. Entra no Instagram arroba pauloresh.logoterapia UDDD 21 9 8 8 7 1 25 5 1 está na tela. E no Instagram do Paulo vai ter todas as informações, inclusive lá o canal do Telegram também você vai encontrar. Paulo, muito obrigada por sua participação aqui. Deus te abençoe. Saudações a todos. Até a semana. Até se Deus quiser, viu? Até se Deus quiser, viu?